Música Vá até a aba Produção e Venda e você identificará à esquerda dois quadros referentes aos seus silos. Um identificado como silos da propriedade e outro silos de terceiros. Para adicionar um novo silo, é só você clicar sobre o ícone Novo Silo e em seguida insira o nome do silo. As demais informações são opcionais, então você também pode preenchê-las para deixar seu cadastro mais completo. Feito isso, é só salvar. Ah, e não esqueça que estes silos são locais de armazenagem de sua produção. Dessa forma, são a base para podermos prosseguir com as operações de venda. Música Na aba Produção e Venda do Aegro, você registra todos os locais de armazenamento da sua produção. Caso você precise editar ou excluir uma informação, é bastante simples. Inicie escolhendo o silo que você deseja editar ou excluir. Em seguida, clique sobre o ícone da edição. Faça as alterações necessárias e depois clique em salvar. Já para excluir, é só clicar sobre o ícone de edição e escolher a opção Excluir. Basta que você confirme o aviso de exclusão, clicando em Sim Confirmar Exclusão. Agora você já sabe como editar ou excluir seus silos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto